Quais são todas as, digamos, as especialidades xamânicas que você tem domínio? Então, porque a gente vai fazer aqui o ritual do cacau. Sim. Esse é um ritual de vários. Sim. Você quer explicar um pouco, assim, o, digamos, o leque de... De práticas, né? De práticas e rituais que você tem em domínio? Então, hoje em dia eu sou líder de cerimônia de fogueira, tá? De ritual do cacau, de atendimentos também, de pá de lança, reiki nativo. E eu trabalho, e aí eu tenho parceiros que eu indico que são líderes de Temascal. Estou falando em Temascal? Não. Temascal é tipo uma tenda. Ah, já sei. A pessoa fica suando? É. Eu já vi uns filmes com isso aí. É. Que o protagonista lá, ele tá com muita dúvida do que fazer, ele entra na tenda. Isso. Aí fica suando, assim, ele tem tipo uma alucinação meio doida. Ele é uma tenda que às vezes vai até 80 graus. Nossa. Então a pessoa entra... Ou resolve ou morre. É um renascimento. É. Eu lembro que na vez que eu fui, né, eu falei pro pessoal, vocês estão preparados pra morrer? Porque a sensação é essa, é morte e renascimento. E as pessoas não se ligavam que realmente era isso. Aí quando chega, eu falo, caraca, Nathalie, você realmente tem situação de morte, né? Porque você desconecta. Chega um momento que você já perde a noção do teu corpo, de tudo. Você fala, só a minha alma que tá aqui dentro. E aí você, as pessoas já vão, eu mesmo já vou me jogando no chão, a grama vira uma coisa assim, meu Deus, uma grama, sabe? Tudo é muito intenso. Aí quando você sai, é, nossa, uma água, eu preciso de água. Respiração, tudo fica muito aflorado e muito mais, como é que eu falo? Muito mais sagrado. Interessante. É, porque as pessoas têm mania de reclamar de tudo, né? Aí quando você para de respirar direito, para de ter a temperatura normal, você fala, não, tá tudo bem, eu vou ficar de boa com a vida. A função do Temascal justamente é essa, te leva num extremo psicológico tão forte que tudo que você acontece na sua vida depois disso, você fala, ah, cara, eu já superei o Temascal, entendeu? O que que é isso? Então sempre que vem uma porrada assim na minha vida, eu lembro do Temascal, eu falo, gente, eu já superei o Temascal. Então é Temascal? É Temascal e também tem um outro nome que é Tenda do Suor. Tenda do Suor. Mas dá para morrer nessa tenda, não dá, não? Ninguém nunca morreu. Mas a sensação é de quase morte. E como é que você, como é que você aquece a tenda? Olha, eles preparam a pedra na fogueira, deixa a pedra ficar bem quente, tipo quase vermelha, e aí vai colocando dentro. São 32 pedras que são colocadas lá dentro, é uma com tudo fechado, escuro, você não vê nada. E aí joga água e essa água ela sobe e vai fazer um vapor. Eu gostei dessa tenda. Na primeira que você joga, já senta assim, queimando, né? Aí vem aquele trauma, às vezes, de idas passadas, né? Quem foi queimado, já vem aquele trauma. Aí já vem aquelas questões emocionais, mentais, tudo de atona. Você quer sair. Caramba. Só que o grande lance é você permanecer ali dentro. Quando você permanece e supera, é o gatilho na sua cabeça que tudo, você começa a superar, você se torna realmente um guerreiro. Porque todas as práticas do xamanismo é pra isso. É pra gente se tornar um guerreiro, né? Interessante, porque... Acho que a gente fala bastante disso, né? Porque mesmo que a gente não seja um guerreiro no mundo físico, a batalha espiritual exige uma guerra interna. É verdade. Não é? Muito bom. E esse guerreiro mental, que eu chamo, né? Tem um guerreiro de guerra mesmo, um físico, e tem um guerreiro mental. É você não desistir. É você seguir nas suas conquistas. É você, se tiver um medo, você se superar. Porque é isso que o xamanismo traz pra gente. Esse guerreiro mental. De você falar assim, caraca, eu tô aqui, eu tô com medo, mas eu vou. Entendeu? Esse que eu trabalho com o animal de poder, por exemplo, que eu faço, é justamente pra isso. Pra resgatar das pessoas essa força primitiva que tá ali. Todos nós que estamos reencarados hoje, já fomos indo de uma reencarnação. Lá no começo da civilização. Sim, sim. Então a gente tem isso dentro da gente. É só a gente voltar. Então essa coisa de voltar pra casa é isso. É a gente voltar pra casa realmente, voltar às origens. A gente perdeu, então, aí vem o medo, a ambição, a ganância, a inveja. Que são sentimentos de perda da identidade. E tem um trabalho dentro do xamanismo que é a... É, peraí, chamado de reconstruindo a alma, né? Que você... É perda de alma. Porque quando a gente passa por todos os traumas da nossa vida, a gente vai perdendo a nossa alma. Porque a gente acha que a alma tá dentro do corpo. Não, o que tá dentro do corpo é o espírito. Existe uma alma lá fora que tá conectada com o nosso corpo. E quando, conforme a gente vai passando traumas, medos, angústias, essa alma vai ficando cada vez mais distante. E o nosso corpo, ele vira só medo. Medo, inveja, falta de confiança em si mesmo. Então existe um trabalho que é trazer de volta a nossa alma. Que é o que o xamanismo faz muito com a gente. É a reconexão com essa alma perdida. E aí quando a gente traz ela de volta, a gente começa a lembrar que a gente é aquele nativo. Por isso que não precisa existir tanto pano preto em relação às práticas indígenas. Porque todos nós, em algum momento, já fomos indígenas. Já passamos por aquilo.